Fala galera, aqui quem tá falando com você é o João, começando mais um vídeo E hoje eu tô aqui galera já pra falar que eu vou fazer um vídeo respondendo todas as perguntas do Twitter Então meu Twitter vai tá aí de baixo na descrição do vídeo Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, pode perguntar lá sobre o canal, sobre mim, tá ligado? Pode perguntar lá no Twitter que eu vou tá respondendo aqui E hoje galera, o vídeo vai ser assim, eu vou falar de todas as espadas Não de todas, algumas não fica faltando aí que vocês vão saber Mas tipo, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, comentem aí embaixo Quero parte 2, tá ligado? Comentem assim aí embaixo O vídeo vai ser tipo assim, eu vou falar de algumas armas Que quando você ganhou em algum tempo do jogo, em algum período do jogo Você usou ela pra caralho, tá ligado? Você gostou dela, provavelmente você também gostou, tá ligado? Não só eu, mas algumas pessoas que vão tá assistindo esse vídeo gostou pra caralho dessas armas, entendeu? Vai ser tipo, pique assim o vídeo E não vai ser, tipo, vai ser só algumas armas Não vou mostrar todas de uma vez só Se vocês quiserem uma parte 2, comenta aí embaixo Vão ser tipo, armas fodas e apelona Tipo, quando você conseguiu Você ficou usando ela pra caralho por causa que ela era apelona E você tava esperando pra caralho pra ter ela Então o vídeo vai ser assim hoje, galera E se vocês quiserem uma parte 2, comenta aí embaixo Me seguem lá no Twitter que eu vou tá respondendo Todas as pessoas que... Que mandarem mensagem, eu vou tá fazendo um vídeo Um vídeo, um errado responde eu vou tá fazendo Pode chamar desse jeito o vídeo Vou tá fazendo um errado responde aqui no canal E é isso, galera Vamos lá, bora lá pro vídeo agora Primeira arma Martelão do Kratos Galera, por que essa arma é tão foda? Porque a batalha dela é foda Quando pra você tá ganhando ela Tudo nela é foda, mano Os combos, o dano que essa arma tira Esse martelo, na verdade É cabuloso, mano Ele tira um dano que... Mano, que vocês tem noção, tá ligado? Vocês tem noção do dano que a arma tira Mano, é muito foda Eu garanto pra vocês que quando vocês conseguiram ela Pelo menos vocês jogaram Um bom tempo ela no Kratos, tá ligado? Com o quê? Com o Kratos Um bom tempo vocês jogaram Eu duvido que vocês não jogaram Olha bem e fala Ah, será que eu não vou usar martelão bem? Mano, duvido Quando vocês pegaram ele Vocês já falaram Não, o martelo é foda Eles dão um bem top E tiram uns bagulho bem top E quando ele bate assim no shampoo e faz assim Aí ó, quem ele tá fazendo esses poderes aí agora Mano, o bagulho é foda demais, moleque Agora bora lá pra outra arma, moleque A pistola mais forte do GTA Sandras Ô, GTA Sandras, hein? E essa gauchinha aí, quem lembra? Eu chamava de gauchinha Como vocês chamavam essa pistola aí, galera? Como vocês chamavam esse tipo de arma, tá ligado? Mano, essa arma era foda Eu brincava pra caralho, mano Com essa arma no jogo Eu, tipo, eu xingava meu irmão Pra ele poder me Pra ele poder falar pra mim Onde eu comprava essa arma Onde eu achava, quer dizer Porque, mano Só meu irmão sabia na época E eu não sabia, mano E eu não usava essa arma, mano Infelizmente eu ficava muito triste, mano Mas essa arma era muito foda Por causa que Dois tiros ou um tiro Já na cabeça que você dava No seu inimigo Já morria, mano E ela era tipo igual uma doze Substituía a doze, tá ligado? Substituía pra caramba, mano E ela era muito foda, mano E eu sempre usava ela Quando eu podia, mano Sempre, 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 sempre E pra vocês que querem A parte dois do vídeo, mano Deixem aí nos comentários Ou traz a parte dois Que ficou bem foda O vídeo eu trago E, mano Eu não preciso nem falar, mano Que essa arma é foda pra caralho E, galera Se vocês querem uma parte dois Deixem aí nos comentários Por causa que eu sei Que ficou faltando muitas armas Por isso que eu vou estar trazendo Uma parte dois Se vocês quiserem E o vídeo vai ficando por aqui Me sigam lá no Twitter E mandam perguntas pra mim Que eu vou estar respondendo Todas elas aqui Vou fazer um errado responde E falou E valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí